Uma das coisas mais maravilhosas dessa vida é a mortadela. Eu amo de paixão, gosto de comer com pãozinho, mas quando a gente está de dieta, é difícil consumir, né? Pois ela é processada, tem muitos nitritos, nitratos e faz mal à saúde. Então, por isso, nós devemos evitar. Pensando nisso, eu vou fazer a versão saudável pra você que, assim como eu, está de dieta e busca uma alimentação saudável, quer emagrecer. Então, essa versão vai ser uma versão de frango. É uma mortadela de frango e é muito, muito gostosa. E, aliás, eu quero lembrar você, já bebeu água hoje? Então, bebe aí que é muito importante também pro emagrecimento. Eu sou o Alex Granig, fit! Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá! Na panela, comece colocando uma colher de sopa de azeite. Vamos deixar esse azeite aquecer por um minuto. Junte uma cebola média cortada em rodelas. Dois dentes de alho picado e vamos deixar dourar. Após dourar, vamos acrescentar 600 gramas de peito de frango. Esse peito de frango já está cortado em cubinhos. Aí nós colocamos duas colheres de sopa de colorau. Pode ser páprica doce também, se você tiver. Junte três colheres de sopa de salsinha e cebolinha. Meia xícara de chá de alho poró. Quatro ramos de alecrim. Uma cenoura cortada em rodelas. Duas colheres de café de sal. Se você quiser, pode colocar um pouquinho mais de sal. E vamos misturar bem. Depois acrescente um litro de água. Dê mais uma misturadinha. E agora nós vamos tampar a nossa panela. Deixar o fogo ligado em fogo médio. E aí quando a panela pegar pressão, você vai contar 20 minutinhos e seu frango já vai estar pronto. 20 minutinhos depois, o nosso frango já está pronto. Eu vou fazer o seguinte. Com uma escumadeira eu vou tirar tudo aqui. A cenoura, o alecrim, tudo que tiver de resquício. Nós vamos deixar só o caldo e o frango. Por que nós vamos retirar tudo, pessoal? A cenoura e o alecrim só vai servir para dar o gosto mesmo e soltar os nutrientes. Se a gente deixar aqui agora, nesse momento, ele não vai dar a textura da mortadela, certo? Então você pode pegar e comer separado aí a sua cenoura, não tem problema. Além de deixar os nutrientes também no caldo, a cenoura vai ajudar a dar a corzinha da mortadela. Vai deixar mais rosadinha. Então, ela já fez a parte dela, ela sai de cena, come ela como você quiser, tá? E agora a gente continua o preparo da nossa mortadela. Aproveita e já curte esse vídeo aí, não esquece de curtir não. Se não, você deixa para o final do vídeo e esquece, hein? Curte agora para ajudar seu amigo Alex. Então no liquidificador, você vai pegar 400ml do nosso molho que a gente preparou lá na panela de pressão. Você vai juntar 2 pacotinhos de gelatina incolores, sem sabor, já hidratado e dissolvido em 10 colheres de sopa de água quente. E vamos colocar todo o nosso frango cozido. Colocou o frango, é só tampar o seu liquidificador e liquidificar tudo por 2 minutinhos. Depois de 2 minutinhos, eu vou dar uma pausa no meu liquidificador e vou acrescentar 2 colheres de sopa de corante alimentício natural de beterraba. Para que eu faço isso? Para ele ficar com um aspecto mais parecido com a mortadela, a cor dele. Se você não quiser colocar, se você não tem, não precisa. É só para ficar com a corzinha parecida mesmo. Coloquei aqui, eu liquidifico por mais uns 30 segundos. E aí, eu vou passar para potinhos. Você pode passar para potinhos, para garrafa, aonde você colocar, ele vai ficar naquele formato, certo? Porque ele tem gelatina, então ele vai ganhar o formato do recipiente que você colocar. Você pode, por exemplo, cortar uma garrafa pet no meio e colocar todo ele, e aí ele vai ficar com aquele formato da garrafa. Vamos levar agora à geladeira por mais ou menos de 1 a 2 horas, e aí ele vai estar pronto. E olha só, pessoal, sensacional a nossa mortadela saudável de frango, já está pronta. Eu vou cortar aqui o meu potinho para desenformar, já está no esquema. Olha como é que ele fica igualzinho com a mortadela mesmo. É só você cortar aqui, e ele fica com fatias muito parecidas. E olha, o melhor de tudo é que ele é saudável e fica bem gostoso, pessoal. Bem gostoso mesmo para você comer com lanche, num pãozinho, numa torradinha. Dá para você passar um queijinho na torrada e comer com mortadela. É uma delícia. Viu como ele é tão ruim fazer dieta? Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos. Bye, bye. E aí